Esse é o vídeo de demonstração do Tape Deck Gradiente S125. Eu fiz uma restauração parcial dele. Ele já estava em um estado muito bom. Só recuperei a sua aparência, porque a caixa estava um pouco danificada a pintura na parte de cima e também a manutenção na mecânica que é sempre necessária porque em torno de 40 anos de idade as peças vão se desmanchando com o tempo. Foi feito a troca de correias, troca do gloopressor, o cabeçote ainda estava meia vida, cabeçote de leitura do Tape. Nesse local que ele está aqui ele pega um pouco de ruído de fundo, tem uma avenida que passa aqui perto, de vez em quando passam os carros com muito barulho, mas vai dar para fazer uma demonstração parcial de como ficou o funcionamento dele. Agora ele tem funções também de leitura de USB e emparelhamento com dispositivo através do Bluetooth. Eu já tenho outro Tape Deck mais moderno, um Sony. Posso realizar gravações e também reproduções, além dele. E ele vai ser usado possivelmente para sincronizar no Bluetooth. Através dele vai entrar o som do Bluetooth. O resto do equipamento, utilizando assim só uma entrada que já está limitada aqui de equipamentos. Então esse era o equipamento que faltava a completar a linha 125, o System 125, composto do receiver, das quatro caixas acústicas, as caixas Master 66 e Master 55. O receiver já está ligado aqui, o Tape Deck também, acionando o Tape Deck. Mas é para ver a iluminação que foi trocada, substituída por azul, para combinar o receiver que também é azul. Isso foi passar a fazer um grosso pessoal. Complementar o originalidade do aparelho, que permitiu nosso colecionador, originalidade de um 5% importante. E aí 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 Agora está na função normal Tape Deck E aí E aí e eu colocar para gravar ele vai gravar o som dos outros equipamentos através da entrada RCA, mas quando eu modifico as chaves que eu coloquei na traseira dele eu ligo a placa Bluetooth e deixo de conectar a RCA normal para entrar a placa Bluetooth. Ele achou o smartphone, já detectou a placa Bluetooth. Vou sincronizar com o aparelho. Ele já deu o tom, está conectado. Agora está abrindo o aplicativo de música no smartphone. E aí eu posso gravar com o tape deck só conectar a chave de alimentação que volta a funcionar o sistema mecânico no momento com a chave eu desabilito o motor você não fica gastando correr cabeçote aqui aproveitando só a placa a placa do pré-amplificador do tape deck para enviar o som para o resto do equipamento sim eu posso usar o ecualizador demonstração do funcionamento do leitor usb instalado também no tape deck s125 essa extensão usb vem de uma ligação na traseira do equipamento vou conectar o pendrive conectado o dispositivo pendrive está enviando som através da entrada traseira usb a placa receptora bluetooth usb que está dentro do aparelho e o som vamos sair no equipamento s125 da gradiente para controlar as músicas que estão dentro do equipamento eu tenho um aplicativo que o fabricante da placa disponibiliza está o aplicativo já está em operação e aqui está indicando usb que a placa está dentro do aparelho controlando o pendrive aqui eu tenho pausa retorno a reproduzir troco de música posso aumentar e baixar o volume acho que o volume aqui já está no máximo é ele dá um bip indicando que está no máximo aqui eu posso diminuir ou novamente aumentar ou usar os controles do aparelho né a música gravada mais baixo e aqui novamente adiantar tem alguns modos de reprodução reprodução aleatória contínua só de uma faixa e também tem o equalizador interno eu entro no modo de fazer logo no programa no caso agora eu entro no modo de fazer logo no programa no caso agora a função bluetooth agora está na função bluetooth se eu enviar algum áudio do telefone para ele de algum aplicativo ou do reprodutor interno de cartão do telefone e aqui novamente o pendrive não chega a ser uma grande novidade já tem muitos de step deck que ficaram condenados com o passar do tempo e pessoal aproveita para botar uma tela de multimídia no lugar do cassete mas como esse aqui também está operacional eu fiz só esta instalação para facilitar o acesso a um dispositivo bluetooth no equipamento System 125 e aí 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 A CIDADE NO BRASIL Satisfeito assim com o resultado que ficou Serviço de recuperação, manutenção Do tape deck Para formar o conjunto System 125 novamente Aqui em cima está o toca disco Todos esses equipamentos foram feitos em vídeos no canal Mostrando As suas respectivas reformas, consertos, manutenção, reparos No decorrer do vídeo Mais detalhes de como foi essa manutenção Tape deck gradiente S125 Ou quando vendido avulso, vendido como CD2300 Podia ser adquirido junto com o equipamento completo System 125 tape deck Troca disco Receiver e amplificador Seriam três peças, um 3 e 1 com as peças separadas Tinha um rack de madeira também que dava para colocar cada equipamento na sua divisão E ainda colocar os discos abaixo Quem acompanha o canal viu que eu postei já todos os outros equipamentos da Gradiente Separados Cada um com a sua reforma Inclusive com as caixas completas Que eu também reformei Também foi feito a recuperação das caixas Master 66, Master 55 Duas caixas Master de 8 polegadas Duas caixas Master de 10 polegadas As Master 55 São alto-falantes de 8 polegadas no Ufer Com mid-range e Twitter As Master 66 São com alto-falantes de 10 polegadas Também mid-range e Twitter Twitter se não me engano é 2 polegadas E o mid-range é 4 polegadas Esses equipamentos eu adquiri usados Vocês podem ver que essa tampa está oxidada A parte da frente também está oxidada A serigrafia da frente ainda está em bom estado Não está ótimo, mas está bom Dá para ver as inscrições Está bem empoeirado Só que não foi muito usado esse aparelho O aparelho passou a maior parte do tempo guardado e empoeirado Não teve uso e nem teve manutenção Não teve consertos Vamos ver o estado do cabeçote A cabeça de reprodução original está oxidada Suja, mas aparentemente não tem marca de desgaste acentuado Aquele valo que cava aqui na... Cria uma vala em cima do metal onde passa a fita Abre o traço no meio do cabeçote O eixo também não está gasto O rolo pressor A minha intenção é trocar Fazer a troca do rolo pressor A pessoa de apagar Também Só com oxidação Sem desgaste quase A pessoa que era proprietária O senhor que era proprietário Preferia ouvir os seus discos de vinil Que tinha mais qualidade que a fita No interior do aparelho tirando os quatro parafusos... Quatro não No interior do aparelho tirando três parafusos na frente Três parafusos atrás Mas ele revela que por dentro não teve oxidação quase Nem muita poeira por dentro A placa está incrivelmente intacta Agora, o que se passou com o tempo foi que os fios das lâmpadas partiram Oxidou e partiu Tanto da lâmpada de cima, lâmpada de baixo e a iluminação de um dos displays Já o fio lá de baixo do V-O-Meter está no lugar Tem uma oxidação aqui no parafuso do transformador Não parece uma ferrugem Tem uma outra aparência Um pó branco Eu também já tirei a tampa de baixo Essa é a parte traseira Eu não liguei Mas já está em 220 Atenção aqui do sul do Brasil Muito boa a tampa O estado dela O estado dela Está ótimo CD2000 Não é 2300, 2500 Transformador Está determinado para a série CD2000 Irei desmontar mais um pouco para chegar na mecânica Tirar a parte dianteira aqui Fazer a troca Da correia Ou das correias Tem mais de uma Limpeza Polimento Troca de correia Troca de rolo de pressor E depois fazer uma Colocar em funcionamento E ver Que resultado que dá Ah sim Talvez eu substitua essas lâmpadas por leds Ou talvez eu coloque a original Ainda vou decidir Lubrificação da mecânica E troca da correia A correia é essa Estava vencida fazia tempo E olha só Essa chave magnética aqui Head switch Essa chave magnética Que atua com o campo dessa peça aqui Tem uma correia daqui Ligada no sistema mecânico Contador de voltas do cassete Também tem uma chave magnética Que aciona o head switch E esse comando aqui Vai fazer o aparelho dar um autostop Parar Encerrar as funções Ou continuar funcionando Então se essa correia arrebenta O aparelho para Mas o usuário sabe que o contador Não está rodando Então tem alguma coisa relativa Não funcionando direito Outstop comandado Pela chave magnética E o nima colado aqui Gerando o campo Que faz essa chave atracar Ou soltar Informe o campo magnético Ou sigla aqui Ou talvez ainda A frequência Que esse campo magnético Faz a chave ligar e desligar Gera um pulso Com algum transistor Algum circuito eletrônico Baixei uma nota de serviço Com esquema Mas é só O diagrama Não tem nenhuma explicação Do funcionamento Fazer a substituição Do rolo pressor Que ia neste ponto Essa mola Nesse eixo E é esse carrinho aqui O rolo pressor Apesar da aparência Não está muito ruim Ele está com a borracha Ressecada Dura Mas para minha sorte Ele já foi substituído Uma vez Já foi esmerilhado o pino Para tirar o rolo pressor Depois foi colocado de volta E dado com a punção Punção de bico No meio do eixo Para criar material em volta E fixar no lugar Do buraco Já tenho aqui O rolo pressor novo De eixo grosso E borracha macia Depois A manutenção na área Borrachas Do tape deck Eu pretendo Me certificar Da rotação Colocando uma fita Gravada de fábrica Para rodar nele Pegando essa música Passando para o contador Analisando a música Num software Que mede o BPM Que são as batidas por minuto E comparando Com o arquivo original O mesmo do cantor A mesma música Que foi gravada Nessa fita Que existe na internet Eu já baixei Tendo consciência De quantos BPM A música original tinha Eu posso comparar Se o aparelho Está reproduzindo os BPM No mesmo nível Na mesma velocidade Se são as mesmas batidas Por minuto Essa é uma técnica Mais simples Sem precisar Da fita padrão Com frequência Oceloscópio Para poder comparar Os pulsos Na saída do tape deck Com o que deveria ser O padrão Mesmo porque Já existem vídeos Na internet De pessoas Adquirindo várias fitas Padrão De fontes diferentes E a comparação Deu que nenhuma delas Batia uma com a outra Então Até tem uma fita De fábrica Mesmo Não uma cópia Vou ficar fazendo As medições Dessa forma Notei uma certa variação Velocidade De rotação Do tape deck Com ele frio E ele quente Ele estava mais estável Quente Provavelmente Óleo graxa Fora da validade Que fica gelatinoso Então eu abri o motor Para lubrificar Essa bucha de bronze Grafitado aqui Estava seca O eixo Já estava até marcado Mas eu passei Uma lixa fina aqui Mas na verdade Vem as marcas aqui Trabalhando a seco O coletor aqui Está bom Está com a peluja ainda Da limpeza que eu fiz Mas não está com Marca de muito desgastado E aqui é outra bucha Que tem que ser Outra bucha grafitada Que tem que ser lubrificada também E os contatos Que mandam energia Para a turbina do motor Também estão bons Que bom que é um motor Feito para fazer manutenção Dá de abrir Dá de tirar o parafuso Desmontar e montar de novo Não é igual Alguns motores que são arrebitados Prensados Que o cara quase Destrói o motor para abrir Então ele vai ser Poder ser lubrificado E colocado de volta Em um lugar Mesmo com as correias novas E com o rolo pressor novo Ainda estava deficiente É Sistema de rotação Mas é normal Num aparelho Dos anos 70 Final dos anos 70 Início dos anos 80 Acontecer esse tipo de coisa Ainda mais que ficou parado Muito tempo Como que eu fiz A regulagem da rotação Me baseando Por essa fita original Que é de 1982 Meia pesadinha Mas pôs uma maciada Correndo para um lado Para o outro Descolando Ela ainda suja a cabeçota Mas toca Então toquei a música No tape deck Fui para o computador Usei o programa Do Sony Vegas Para captar o áudio Criar o arquivo Salvei o arquivo No computador Com arquivo de áudio mp3 Abri a página SONG BPM Finder Peguei o arquivo Li o arquivo Quer dizer O programa O software online leu o arquivo Está aqui o resultado 99 BPM Anteriormente Eu já tinha lido o arquivo O arquivo original E ele tinha dado a mesma medida Essa medição Eu fiz com o arquivo Do tape deck Que o software leu E deu BPM E também Fiz a leitura do arquivo original Que deu 99 BPM Então eu consegui acertar Depois de várias regulagens Fiz algumas vezes esse processo Até conseguir um resultado igual Então a leitura do arquivo original Da fita original A música original Está em 99 BPM E a tape deck Está reproduzindo Está na mesma rotação por minuto A limpeza da lente Dos veumeter Limpeza e polimento Porque tem uns arranhões Ou sujeira na frente Não sei ainda Não passei nenhum produto Ainda não sei O que é que tem ali Se é mancha Sujeira Aqui já foi limpo E também Já aproveitei para substituir As lâmpadas originais Por LEDs E vai ficar azul Igual O receiver S125 Receiver e amplificador Que faz parte do conjunto Junto com esse tape deck S125 Tem LEDs aqui E vai mais LEDs aqui Na tampa de acrílico Ficar todo em azul Combinando com o amplificador Concluída a instalação Da iluminação Com LED A cor azul Combinando com O painel do System 125 Receiver e amplificador Vamos agora para a instalação Da placa Bluetooth Que também É um leitor USB Deixando o equipamento Mais dinâmico Na maior parte do tempo Vai estar ocioso Que eu não vou usar fita Como eu quase não uso fita Eu vou usar ele para gerar áudio Via Bluetooth Pro System 125 Amplificador Receiver Amplificar e mandar para as caixas Esse aqui é o conversor DC-DC Para gerar uma tensão regulada Para fazer iluminação A intensidade que eu quero Sem precisar ficar trocando resistores Para calcular a tensão correta Ligado Ligado Led da placa Bluetooth USB Acionado Desligado Ligado Ligado novamente Então a parte de alimentação Fixação da placa Bluetooth USB Já foi Concluído Próxima parte Agora Conectar A saída de áudio Na entrada Input Do tape deck Com uma chave Para usar ou não Conforme a necessidade Caso queira entrar Com RCA Convencional Entrada pelos conectores RCA fêmea Na parte traseira Chave para um lado Chave para o outro lado Entrada USB E Bluetooth Passando pelo circuito Do tape deck Pelo controle de volume Através do Pré-amplificador interno Só quando acionada A chave de gravação Se acionada a chave de gravação O tape deck Vai ligar o motor Para não ficar Gastando o motor Colocar também uma chave Para desligar A parte do motor Funcionando só a parte eletrônica Deixando o motor de lado Não gastando correia Não gastando O sistema mecânico Mas usando Controle de volume De gravação Para regular a entrada Bluetooth No equipamento Que vai ser ligado Posteriormente Tenho quase certeza Que a velocidade Está correta O azimuth Eu fiz por uma fita Gravada de fábrica Corrigi Com outras fitas Gravadas de fábrica A média Foi quase a mesma Em todas as fitas As calibragens De entrada e saída Eu não mexi Estão originais Mais para frente Se eu resolver Trocar a cabeça de gravação O cabeçote Aí pode ser Que eu já esteja em mãos Com a fita Em alinhamento O test tape Fita padrão E já faço o alinhamento Para o novo cabeçote No momento Eu só vou mostrar aqui As inovações Que eu fiz As atualizações Infelizmente O aparelho Não está tão bem Por fora De pintura e serigrafia Quanto está por dentro Portanto está muito conservado Praticamente original Estava né Agora eu modifiquei Eu fiz as modificações Como se pode ver Na iluminação Aqui não tinha iluminação Agora tem Na área do cassete Aqui era alaranjado Agora tem Uma lâmina Com adesivo De alumínio ali Para refletir Luminosidade Mostrar o carretel da fita A iluminação Do V-O-Meter Também é azul Combinando com o System 20125 Com o receiver Do System 125 Que eu fiz A troca da iluminação Para azul também Com a atualização Que eu fiz De uma placa Bluetooth USB Eu posso gravar Com ele Diretamente De um smartphone Com ele Ou ele Por estar conectado No S125 Na saída Alt Eu entro Com o Bluetooth E envio Para o equipamento O som Do Bluetooth Podendo Gravar em outros Equipamentos Que eu tenho lá No sistema Ruto K7 Ou até O meu TapeDeck De rolo Enviando Através Desse TapeDeck O som Do Bluetooth Ou o som Do pendrive Então vamos aos testes Superficiais Só para mostrar Como está Esse procedimento De alternar Entre Bluetooth USB Fita Cassete Entrada Externa De áudio Entrada interna Do Bluetooth Uma fita Ele está gravado Nessa fita Com som sem copyright Para o YouTube Não bloquear O deck O deck está ligado Um amplificador Auxiliar Para poder monitorar O som A luz A luz do sistema Que eu tive que trocar Também estava queimada Agora Agora Se eu coloco Uma outra fita Para gravar No caso aqui Eu vou botar Uma fita vazia Sem conteúdo Para não arriscar Estregar algum conteúdo Que eu já tenho gravado Aperto o REC Play Vou dar pausa Mas o motor está girando Vou ligar Um áudio De outro dispositivo No caso aqui Na internet Esse áudio está vindo do meu computador O procedimento normal Está entrando pelos RCA Lá atrás Agora Nas alterações Que eu fiz Eu vou trocar Essas duas chaves De lado Para cá Já deu o tom De conexão Do bluetooth O bluetooth está acionado Aqui não dá de ver a placa Que ela está pelo lado De baixo do aparelho Ali está a placa bluetooth Aguardando conexão Vou ativar o bluetooth Do telefone Para procurar Uma conexão Ele achou Essa é a placa Esse é o link Para o aplicativo De controle Da parte de USB Da placa É instalado Um aplicativo No Smartphone E através De aplicativo Dá de trocar de música Dentro do pendrive De início Vamos conectar Apenas No bluetooth Ele já deu o tom de conexão De cima Redução Abrir o aplicativo Para trocar música Esse é o som do bluetooth BUNH snack E aí Como pode ver, o tape deck tem que estar na posição rec, só que as duas chaves que tem lá atrás, uma controla a alimentação da placa, quando eu ligo a chave, ele passa a alimentar a placa e desliga o motor do aparelho, pra mim não ficar gastando correia, nem gastando a parte mecânica do aparelho, ele não precisa ficar ligado o motor, porque eu não vou agarvar com ele agora, eu só quero que ele envie o audio pro outro equipamento, então eu vou deixar ele em rack, eu posso desligar a pausa, vou ligar que ele não vai funcionar porque ele está com o motor desligado. Na demonstração, agora reproduzindo arquivos de MP3 de dentro do pendrive, a placa bluetooth e USB interna do tape deck está fazendo esse serviço, agora eu desligo, conectando o pendrive, desabilitou aqui o pendrive do aplicativo, ele está só no modo bluetooth, ali do lado da entrada do pendrive, entrada USB, vou conectar novamente, conectei, começou a reproduzir a música de novo, no aplicativo já apareceu a entrada USB ali, tem várias formas de reproduzir, forma aleatória, repetindo a música, tem também equalizações, adianta ou atrasa o arquivo de MP3, aqui é pausa, play, ele tem um volume também, agora está no máximo, infelizmente ele não tem uma indicação do controle de ganho do volume, e também ele não tem um módulo para pular pasta para frente e pasta para trás, só música em sequência. dessa forma eu posso gravar, pelo tape deck, as músicas que estão rodando no smartphone, pode ver que está em posição de gravar agora, a pausa não está acionada e o motor está parado, essas são as chaves que eu vou tirar atrás, junto com a extensão USB. essas chaves eu seleciono, agora está para reproduzir Bluetooth e a entrada USB e a de baixo desliga o motor. se eu passar ambas para cá, a entrada aqui passa a funcionar e o motor passa. com a impossibilidade de ter uma fita padrão para fazer o ajuste de flutuação velocidade e azimuth, eu fiz o azimuth regulando por fitas gravadas de fábrica, o speed eu fiz medindo batidas por minuto de uma música ou de várias músicas que eu tinha aqui originais e gravadas, então só restou o ajuste de flutuação que eu vou fazer gerando uma frequência de 3.000 Hz, e usando um aplicativo, esse aplicativo é um software executável, esse software executável ele vai medir a frequência de 3.000 Hz depois de gravada no TipDeck e dá a porcentagem de flutuação, e tem uma indicação aqui verde quando está dentro aceitável, é claro que agora o índice está excelente abaixo de 0,1, praticamente plano, porque está sendo gerado, está sendo feito no gerador, no gerador de áudio está saindo o sinal de 3.000 Hz. O único problema desse é que se eu não uso uma fita gravada, eu gravo o sinal de 3.000 Hz e reproduzo, e o aparelho já tem um problema de flutuação, ele vai gravar com flutuação, depois eu vou reproduzir com mais flutuação, ele vai somar a flutuação da fita que foi gravada, mais a flutuação que ele está fazendo ao ler a fita. Apesar do software indicar que está dentro de uma faixa de tolerância que ele ainda indica que está verde, dá para melhorar muito isso aqui ainda. Já fiz a troca de correia, várias correias, se você achar uma que fosse parecida com a original, que a maioria que são vendidas por aí são finas e aumenta a flutuação. Peguei um rolo pressor também de melhor qualidade, mas tem mais alguns detalhes da mecânica que pode fazer baixar ainda mais desse 0,4 por aí de flutuação. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva.